Tá aí o homem que dá vil, tá aí o homem que dá vil pra todo mundo Tô brincando Mano, hoje é uma análise técnica sobre Renato Garcia Não é um react querendo sugar vil do Renato não Longe de mim, queria ganhar dinheiro nas causas do Renato Isso aqui é um trabalho profissional que eu faço Analisando todos os perigos que Renato está correndo caçando lobisomens no mar Vamo lá Bem-vindos a mais um caçador Quem é da tropa do Rafão não esquece o like Então eu não vou fazer a introdução com o cenário dessa aqui Vai ser só a reactrizão insana Renato Garcia versus o lobisomem Será que Renato vai achar o lobisomem? Ó o facão Quero ver se o lobisomem vai de frente com o Renato Com essa peixeira aí, mano Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror No meu canal do Youtube É o seguinte galera, hoje a gente vai visitar Vai fazer um churrasco aqui Ele tá igual um tiozão do churrasco Sabe o tio do churras que fica aquele facão na mão aqui, ó Cortando linguiça pra meira inteira, tá ligado? Caçar o lobisomem com essas duas facas Vambora! Tudo preto? James, novo participante Que tá igual começando o filme do Veloz e Furioso, né? James Waterfall O rei do drift de cavalinho de pau Ali na frente tem o Roma Street Ó, maior nome de, sei lá, jogador de futebol de rua Jorginho Gu FZ6 Novo participante Isso aí tem nome de quem tem uma XJ6 e sai dando grau na rua Paulo Frota Paulo Frota eu não sei o nome do que Tem nome de Gogoboy, velho Paulo Frota É muito nome de quem vai chegar na festa aqui assim, ó Enquanto isso o Renato vai na frente com a sua Desert Eagle Ó, rapaz Isso aí é 409 se der no coco Lobisomem já cai duro com essa Desert aí, mano Sinistro, hein? A casa do lobisomem, mano Rapaz do céu Milharal, bem clima de terror Milharal Milharal é muito filme de terror de ET, né, mano? O ET sai só com a canelinha seca do mato assim, atacando É, a lanterninha O Gu vai na frente Rapaz, os caras vão invadir, ó Só tem o tenizão ali da Disney 98 do lobisomem Se transformou, só deixou o tênis pra trás Vambora Ruxadão Ruxa, 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 ruxa Ruxa, bora, 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 bora Ô, a casa não vai cair não, Paulo Olha aí Pior que a casa tá podre mesmo, velho Tô sem parede, velho Não, mas tem uns pilarzinhos ali, ó Lobisome se transformou, já quebrou até as paredes no tesão ali Da transformação O que tem aqui? Deu um banheiro pro lobisomem cagar, sabia A casa do lobisomem É uma casa humilde, mas tem tudo o que ele precisa pra ser um lobisomem honesto Vixe E viver com dignidade Tem até uma bicicleta pra ele dar grau ali do formato circo, tá ligado? Aquele cara que dá grau com uma rodinha Pro lobisomem tem diversão também, né, mano? A criança, mano Será que alguém zoou alguma criança aqui, mano? Será que o lobisomem... A lenda fala, né, mano? A lenda é muito antiga, mano Deve ter acontecido várias coisas aqui É, rapaz Você ouviu? Miseras Você ouviu? Que isso, velho? Para, 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 Renato Para de virar essa câmera que dá medo Bateu no telhado, mano Bateu no telhado Meu Deus do céu, Renato Cuidado com essa arma, Renato Cuidado com essa arma Cuidado com essa arma, Renato Olha lá, ó Olha lá no mato, lá, ó Vai lá Boa Boa, o cara vai na frente ali Tá se enfiando no mato É uma boa Quando você tá com medo A melhor coisa é você ir pro meio do mato Ei, Renato Eu não queria ser amigo do Renato nessas horas, não O Renato toda vez Ele pega de madrugada Vai pro meio do mato Olha lá Na direita ele parece que tinha alguma coisa, Renato Hum, misera Tô escutando barulho Eu escutei um barulho, velho Escutei uma roncada aqui de alguma criatura Escuta Tô vindo uns rosnados, mano Eu tô vindo uns rosnados, é sério É uns rosnados, Devis É vento, Gu Meu Deus do céu Eu vou tomar um cagaço aqui, velho Ó, escutei Parece que esse cachorro Quando engasga com osso assim Uma vez meu cachorro Tive que bater aqui no No pulmão dele assim Tive que enfiar aqui a mão dentro da garganta dele Tirar um osso que ele tem comido Que ele Chegou arrepiado Foi bem inteiro, mano Caraca, mano Eu também escutei um rosnado aí, velho Peguei Hum, misera Vai, vou tomar um susto Vai ver só um desgastinho do mato ali Correndo com o corpo tudo peludo Pelado Peladão pra cima dele Quer ver? Ai, rapaz do céu Não quero nem ver Tá ali o bananinha ali da tropa do Da praça é nossa O que? O Gu ali com a roupa do bananinha A equipe inteira sentiu um cheiro muito forte de algo podre Escutando alguns rosnados Era certo que ele estava perto Uau, cheiro podre O cara tá com medo naquele suador ali Deve sair um cheiro Minhaca Isso o varco, mas... Tudo bem, tô brincando Olha essas marcas Cheiro meio podre É um cheiro... Eu acho que é o menino ali que esqueceu de passar o Rexona Não, o cheiro tá ruim mesmo Vai, go, entra Entra, go, entra Eu acho que é alguém que esqueceu de passar o Rexona Vai, vai, entra, 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 entra Eita miséria Agora o bagulho vai te ensinando A geladeirão ali tá só o... E ela tá nova aqui, ó Pra ver que não tem muita poeira em cima dela Tá nova, leva pra casa, Renato Pra guardar Budweiser aí, mano Tá nova, dá pra reaproveitar, pô A geladeira do lobisomem guardar a cachaçinha dele Tá novinha, foi recente isso aqui Então se fosse o lobisomem ia se revoltar também, mano Se duvidar que o lobisomem vai atacar Porque, pô, falta de respeito Os caras chegarem abrindo a geladeira do lobisomem Abrindo os armários ali Ver esse tempão Ali foi invasão de privacidade do lobisomem, mano Só porque ele é um lobisomem ele não pode ter as coisas dele Quero só ver aí, mano O telhadão tá aí dando estouro, velho O telhadão tá dando estouro É, rapaz, Renatão Cuidado que se revolve, Renato Pelo amor de Deus Não parece? Ali tem... Ahn? Isso velho Os caras tão atirando mesmo Corre, corre, Renato Corre, Renato No replay, olhe com atenção Deixa eu ver Deixa eu ver no replay Cheguei O que que tava ali? O que que cês tão mexendo no meu armário aí na minha cerveja ali na geladeira O lobisomem só chegou lá cobrar, mano Nem se fosse um bêbado cagando no mato ali Os caras sentaram o bala sem dó O Renato também aconselha tudo Eita, mano Que bagulho preto estranho Parece um curupira no mato mesmo, velho Mas o Renato enfia todo mundo na caminhonete Leva pro lugar lá E quando aparece a coisa Ele é o primeiro a sair correndo, quer ver? Vai lá Renatão já Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Calma, calma, calma Calma, pelo amor de Deus Não, não atira não Não atira, não atira Não atira, pô Mano, vamos embora, Renato Vamos embora, mano Bora, Renato Ele tá aqui, ele veio pra cá, mano Ele veio pra cá Tem até um frigobar aí jogado Você atirou, mano? Você é louco Mano, atirei, lógico Você é louco, mano Gente, no mato? Pode ser um Arley que tava vindo de viagem na rodovia Parou no matinho pra dar uma cagada Aí o Arley tomou dois chumbão nas costas à toa Ele correu pra cá, tio Fica feliz mesmo E agora? Vai com a Renato Olha o Renato Olha a pernada do Renato Ele voltou pra casa Voltou pra casa do rolobizone, velho O melhor lugar pra você correr Quando você tiver com medo é a casa do rolobizone Que isso, velho Eles estão indo embora Vaza, Renato Vaza, vaza, vaza Sai do gás, sai do gás, Renato Sai do gás Bó barulho de quem tá tomando dano do gás Você acertou? Acertei, mano Não tem como errar, não Caraca, ele matou o lobisome Vaza O Renato acaba de executar o lobisome Reginaldo Que tinha 27 anos Que assustava ali e fazia Ó, podia ser o quê? Várias teorias podem se transformar aqui Podia ser o quê? Um chimpanzé Um bêbado cagando no meio do mato Um caminhoneiro que estava na rodovia Parou no mato Opa, agora eu vou dar minha cagada Saiu do mato ali, abaixou a calça Renato com sua equipe Achando que é lobisome Desferiram balas de chumbo Na região pélvica do caminhoneiro Pode ser, tudo pode ser Ou pode ser um lobisome também Mas também no meio do mato Pode ser qualquer coisa Não tá mandando a bandeira Até um bicho preguiça Que aparecer no meio do mato de noite Dá medo, velho Olha lá, o bicho todo pretão lá, mano Mano, foi estranho O bagulho foi estranho Foi estranho Eu fiquei aqui assim Em estado de choque Viu o que o Renato vai falar Acabou E acabou E o Renato não conseguiu executar o lobisomem Falhou na missão de caça Não, tá bom Eles são caçadores de lenda Mas eles não executam as presas Eles apenas vão filmar Para gerar conteúdo Para nós que somos prestigiados Com tanta qualidade de conteúdo De Renato caçando todo dia Lobisomem e curupiras no YouTube Tamo junto Quem curtiu o vídeo, mano Vai ter o canal do Renatão aí Caçador de lobisomem na descrição Se inscreve no canal Se você for novo por aqui Deixa o likezão Quem é da tropa do rapazão Tamo junto Tô indo nessa Comenta aí O que você tá achando Nos reacts do Renato Garcia Tá gostando? Comenta aí também Me dá sugestões de reacts Que eu posso trazer aqui pro canal E é isso É nóis Tô indo Agora tô indo mesmo Obrigado todo mundo que chegou até aqui